Bitcoin e Ethereum operam em alta nesta segunda-feira, dia 30 de outubro ali, à espera da taxa de juros dos Estados Unidos, que será divulgada dia 1º, na quarta-feira. Mas será que o Bitcoin vai continuar subindo juntamente com o Ethereum? Ou será que está na hora de dar aquela velha corrigida, graficamente falando, e continuar com sua alta? Fica comigo, que após a vinheta eu vou trazer tudo para vocês sobre o nosso querido pai, rei Bitcoin, nesta segunda-feira, iniciando a semana, a última semana de outubro. Vamos? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Quem estiver chegando agora, tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que eu não sei que horas. Vossas excelências irão me assistir, mas sejam, saibam que vocês serão bem-vindos ao meu canal Espaço Cripto e Investimento, tá? Quem vos fala é Gilmar Marcelo na área, tá bom? Galera, o canal a gente trata de memecoin, games, NFTs, criptomoedas em geral, metaverse, webtrade, blockchain e tudo que engloba ali o mundo digital, que é o futuro, tá? Então já se inscreve aí no canal, deixa o like, acompanha a gente aí, que tem diversos conteúdos incríveis para vocês, tá? Agora vamos deixar de enrolação e bora para o nosso principal conteúdo, tá? Galera, notícias de hoje sobre o nosso querido Bitcoin e o Ethereum, tá? Ambos estão operando em alta nesta manhã da segunda-feira, dia 30, tá? Que é o dia que eu estou gravando para vocês e está saindo vídeo para vocês também com investidores à espera da nova taxa de juros, como eu falei para vocês, que será divulgada dia 1º, na quarta-feira aí desta semana, tá? De acordo com a CMI Feedback Tool, 98% dos agentes do mercado não acreditam que a FOMIC, na singla em inglês, deve manter o patamar atual entre 5,25% e 50% da taxa de juros dos estates, tá? Outra notícia importante antes da gente ir para o gráfico do nosso querido Bitcoin, é que a briga continua, tá? Aqui, ó, tá? Continua acompanhando a corrida para o lançamento do primeiro ETF, fundo de índice, com exposição direta ao nosso querido Bitcoin lá nos Estados Unidos. Ainda neste mês, as gestoras BlackRock e Grayscale avançaram com seus produtos, tá? Aqui também tem uma opinião do nosso queridíssimo Cauê Marçanares, o CEO da Investo, que disse ao InfoMoney que o cenário dos ETFs e Bitcoins do país estão em uma fase decisiva, tá? Isso com um potencial incrível de impactar ali significamente o nosso ecossistema cripto. Especificamente, a aprovação de um ETF e esporte à vista de Bitcoin é tido como um marco crucial e incrível, tá, pessoal? Podendo ali atrair investidores institucionais para o mercado cripto. Quando falamos institucionais, falamos de bancos privados, tá, pessoal? Pessoal, muito bacana, né? O mundo cripto evoluindo e acredito que a tendência é evoluir mais ainda, tá? O futuro é o digital, tá, pessoal? É o digital, ok? Inclusive, houve até um vídeo aí essa semana de um casal que eu acompanho, que faz viagens mundo afora e eles estavam em determinado país e lá eles até filmaram, Olha, pessoal, que interessante, nesta barraquinha que a gente veio aqui, nesta loja, tinha uma placa dizendo que se aceitava criptomoedas como pagamento, tá? Incrível demais. E, por coincidência, esse casal que viaja o mundo também são investidores criptos e fizeram um pagamento ali naquela loja via cripto e mostraram para o pessoal do canal deles, tá? Muito bacana. Como eu falei, a tendência, a evolução é o digital, tá? E como fala aqui, é tida como um marco crucial, podendo atrair investidores institucionais, tá? Ou seja, uma exposição mais direta e mais barata ao Bitcoin, possivelmente a outros criptoativos no futuro, tá? Agora, vindo aqui no nosso queridíssimo gráfico, que vocês gostam de análise gráfica, quem está caindo agora de paraquedas no canal, tá? Eu opero mini índice, mini dólar e mercado à vista e mercado futuro na nossa querida Ibovespa brasileira, tá? Há mais de sete anos eu vivo disso, graças a Deus. E agora, este ano, em janeiro, eu comecei a operar graficamente ali, fazer umas alavancagens de 20, 30, 60 vezes ali na nossa Binance e nas nossas criptomoedas, tá? Não só as grandes, mas também as pequenas small caps ali e tudo mais, beleza? Então, vamos falar um pouquinho aqui de cripto. Galera, está seguindo a alta, tá? Não temos o que fazer, só que o preço deu uma segurada ali nos seus 34 mil, tá? O preço chegou a bater ali, ó. Deixa eu botar em cima do candle aqui. Seus 35 mil e 200 dólares, tá? Chegou a bater e segurou ali. Por que segurou ali, Jumar? Se você puxar o gráfico lá atrás, tá? Inclusive, eu estou até precisando de um monitor widescreen, porque o meu está foda, tá, galera? Está que está voltando o gráfico. Se fosse um monitor widescreen, ele pegava tudo. Por que o preço está segurando ali nos 35 mil? Porque lá, dia 15 de 1 de 2022, tivemos ali várias tentativas de romper um belo de um suporte aqui, ó. Que não foi rompido. Foi rompido ali lá para o dia 7 de junho, tá? E então, ele está se conciliando com esse suporte aqui, como também tem outros mais para trás. Mas puxei apenas esse aqui de 2022 de janeiro. Quase um ano de diferença, tá? Então, pessoal, mais de um ano de diferença, na verdade, né? Quase dois anos de diferença. Está segurando ali, está bacana. O gráfico aqui está no diário, tá? Eu estou fazendo análise para longo prazo. Não é uma análise de trade na hora, tá? Quando eu quero fazer um trade, eu faço uma análise em H1, tá? Faço a traçação ali, traço os marcos importantes em uma hora, que é H1. Eu desço para M30, que é 30 minutos, faço mais uma traçação. Desço para 15 minutos, faço mais uma traçação. E opero ali, chegando em 5 minutos, vendo minhas entradas onde eu estou entrando e saindo, ok? Então, está segurando aqui e não temos muito o que analisar. Tivemos uma belíssima resistência rompida aqui, ó. Na faixa dos 30 mil dólares ali, 31,500. Um toque, dois, três toques, quatro, cinco toques. Aqui podemos considerar quase um, seis toques que foi rompido com essas notícias do ETF que vai sair, esse fundo aí que vai sair de Bitcoin e Ethereum que estão na corrida aí para ver quem lança primeiro, tá? Possivelmente, com a confirmação, cara, dessa saída, possa ser que venha chegar a romper esses 37 mil ou encostar ali nesses 37.300 e segurar mais uma vez o Bitcoin, tá? Aqui estamos, se traçarmos, deixa eu abrir meu point fixo, uma LTA, temos sim um LTA aqui. Ah, Gilmar, estou vendo um LTA ali. Temos, temos, está aqui, tá? Temos um LTA com vários toques aqui. Podemos considerar um toque aqui, vários toques aqui. Podemos também subir mais essa linha. Deixa eu ajeitar ela melhor aqui. Bora lá para fazer um LTA bonitinho. Ó, está aí, ó. Temos vários toques aí. Estamos aí em uma tendência bonita de alta. O que é uma tendência de alta, Gilmar? Fundos mais altos do que outros. Como assim? Temos um fundo aqui, fizemos outro fundo mais alto do que aquele. Outro fundo mais alto do que aquele. Aí, tentou romper. Aqui, voltou, fez mais um fundo mais alto do que outro. E fez fazer um fundo lá em cima, que foi aquele último ali, tá? Gilmar, traça uma FIBO? Posso traçar, galera. Mais uma FIBO aqui. Acredito que só para uma correção, tá? Mas bora lá. Vamos traçar uma FIBO aqui no gráfico diário, tá, pessoal? Lembrando que é um gráfico diário, ok? Vamos lá traçar uma FIBO aqui para vocês. Deixa só eu abrir aqui, ó. FIBO, RETRAÇÃO DE FIBO. Vamos pegar do último fundo, que é aqui, né, pessoal? Ó, tá lá. Numa retração, aqui é um bom ponto para estar recomprando aí numa FIBO 50 ou numa 61, tá? São os pontos mais fortes que eu acho que pode ocorrer naquela retração de baixa, tá? Numa correção, ele vem em 38, se romper no 50, pode estar comprando. Possa ser uma belíssima entrada aqui, tá? Para que possa levar o preço novamente para alta ou esperar a FIBO 61, que é as duas que eu entro. Deixa o preço corrigir, bate 61, pega aqui e arrasta levando para alta, tá? Espera a confirmação de candle, tá? Depois eu trago alguns vídeos explicando alguns padrões de candles, confirmações de candles para vocês também, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, analisando aí o nosso belíssimo Bitcoin. Não vou fazer análise gráfica do Ethereum para não confundir tanto ali, não ficar dois conteúdos separados. O importante é o nosso querido Bitcoin com essas notícias aí que estão esperando a taxa de juros dos Estados Unidos sair entre 5% e 5,5% que sairá na quarta-feira, dia 1º de novembro, tá? Então abraço, fiquem com Deus, tenham cautela, tá? Este vídeo não é dica, nem recomendação, nem nada de investimento, apenas apresente para vocês minha opinião e minha análise gráfica. Abraço, valeu, fiquem com Deus, uma boa semana, um bom começo de mês e bora para nosso Bitcoin.